Oi pessoal, tudo bem com vocês? Links aqui novamente e hoje nós estamos aqui para o Grad Scythe Tentar um pouquinho, pelo menos vocês sabem que eu sou muito ruim de Sideshape Arama que eu jogo no jogo, vocês entenderam? E eu vou tentar tirar um pouquinho de proveito das coisas dela, mesmo não tendo essa noção O que é um pouquinho bom para eu treinar, tipo, eu ficar me pressionando em jogar Ranked e tal E tentar fazer as paradas, tipo, funcionarem Mas é claro, Training Mode nunca descarte, tá bom? Vamos só ver o que vai rolar aqui se a gente vai mexer alguém rápido Tá ok, eu não sei se é o Saiyan ou se é o Bolinha A prova é essa aqui que seja o Saiyan, porque o carro é o Bolinha Eu nunca... eu não tenho um... um... como é que fala? Um... mano Ah, não! Eu não tenho placar, tipo, com tanta partida, tá ligado? Eu acho E claro, vocês sabem que eu tô jogando Sideshape... eu já falei isso já? Vocês já devem saber que é a minha pior arma, né? Eu não preciso ficar escondendo... Opa! Merda! Nossa... Nossa, Sig do Shang, mano Melhor coisa que existe de Spirit Mas essa sim também é uma ótima opção, mano Essa Sig dela é incrível Droga, eu tive que jogar Não, eu queria dar o dash, mas... tá... não aconteceu nada do meu jeito Nossa, eu queria pegar a Spear Eita... Só dar os dash? Por que que eu tento fazer isso ainda contra... Gauntards, mano? O GC dá um Sig no ar? Sei que não vai funcionar Opa! Ah, meu Deus do céu! Eu fiquei na ponta ali sem fazer nada, eu fiquei meio... confuso Morreu? Morreu! O bicho morreu! Tá, vamos tentar ficar um pouquinho na Scythe mesmo Ah, não! Não consegui pegar da tua arma, droga Eu sou muito burro, na moral Ah, tô chateado agora Oh! Gosta, ele tinha recovery ainda, Exausted Não, não toquei Não, não toquei Se não tinha... sei lá Tentado fazer outra coisa Não... vim com um GP, tá ligado? Ai, não! Olha, deu clash Droga Eu achei que ele não foi... Esquece Essa Sig é muito perfeita É, eu caí bastante ela jogando de Scythe Ontem eu tava jogando na real, né? Por isso que eu caí bastante Tá, pera Vamos só... Ih, qual o drama? Espero que eu não seja Rocket Tá, tem Machado Machado também é complicado de lidar quando você tá do site Por causa do range, né? Brawl Near, 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 near Eita, eu voltei... Eu fui pra plataforma quando eu dei o GC ali, mano Que merda que fui aqui, mano Que merda que fui aqui, mano Eu dei o Back Dash ali bonitinho porque... A galera de Machado sempre tenta começar um Startup ali, né? Os combinhos com Scythe Light, né mano? Muito típico Eita, o cara aí pegou ainda Nossa Senhora, matou, mano Cadê o Nerf, BMG? Cadê o Nerf? Estamos esperando até hoje Nossa, mas falando em balance patch faz tempo que não tem, né mano? Na moral Daqui a pouco vai ter mais campeonato oficial e ainda não teve o balance Que que eu tô fazendo? Que que eu tô fazendo? Meu Deus! Fala que eu sou ruim de Scythe agora! Fala que... Brincadeira Ah, droga A dodge dele voltou a tempo Nossa, se isso pega Não ia matar, mas ia... Tipo... Colocar ele lá pertinho, tá ligado? Da zona de morte Ai, eu dei recovery Ele vai vir com Scythe? Nossa! Bosta, morri Morri nada, eu só tava zoando Tá, agora eu morri A musiquinha até ficou tensa, hein? Nossa Senhora, e eu dei um downlight ainda pra contestar, tá ligado? Mas não... Mas não rola Não rola Não rola Não rola Não rola Essa Scythe é recepcionada, mano Ela não tenta... Na real A maioria das Scythe de Force dela não tem tanto... Force Por si só, né? Sapo, o E Que que foi Fenix? O Fenix ele sempre entra da E não fala mais nada, tá ligado? Ai eu fico tipo... Tá, o que que eu respondo? Bora... O que que eu ia falar? Tipo... Acho que uma das coisas que tem mais Force É as de Spear, mano Tipo... Dá pra matar muito mais cedo, tá ligado? Fora que Spear tem Grand Repound, né? Mas se... Você consegue juntar tipo... Scythe Light com Neutral Sig de... De Foice... Ou... É... Um lead com Down Sig, tá ligado? Nossa, é muito bom também Fora que a Mirage tem dano alto, né velho? Então compensa tentar fazer essas paradas Tipo... Tipo... As vezes... Você não sabe fazer muita String de Cyphe Mas... O dano dela faz com que você não precise se fazer tanta String, tá ligado? Já é o suficiente o dano dela pra você só Ih, rapaz Eu ainda tinha... Dodge, né? Mas tá ok Nossa, se o meu recovery pega... Bicho! Droga Machado, mano Quando você menos espera, você é morto Opa! Ele... Achei que ele ia... Vocês entenderam, né? Ou não? Não sei Caraca! Eu desviei daquela... Que merda foi essa? É... Eu queria dar o Neutral Light se eu conseguisse subir Mas não... Não foi o suficiente Fiz o GC muito embaixo Ah, eu dou uma pausa também, né? Não tô acertando nada Ah... Por que que ele não veio pra cá? Eu achei que ele ia querer... Continuar na Edge pra me pressionar mais lá Que... Eu queria fazer... Ah, vou dar recovery, né? Aí sai um... Down air Make sense! Bosta Bosta de recovery, bicho! Ah... Ah... Sou muito bom! É... Ah... Ah... Jesus amado, eu vou perder muito peso essa partida Ah... Ah... Eu sabia, hein? Eu sabia, hein? Eu sabia, hein? Que coisa... Que coisa... Pelo menos eu tenho essa SIG que me ajuda em várias situações Ajuda... Very much, very much Nossa Senhora! Caraca, mano! Oh, Jesus! Eu não tinha o que fazer, mano! Eu não tinha, né? Ah, errou! Ele vai vir com um GP agora Ou não? Ai, não, cara! Se acertasse aquele GP ali! Eu não vou pra lá não, velho! Você vai querer me dar uma SIG se for pra cima da arma? Ah, agora sim! Que merda eu tô, por favor! Tô nervoso! Tô nervoso! Tô nervoso! Calma! Como é que eu acertei isso? Nossa! Eu virei, mano! Não acredito! Virei de site! O Primer joga muito bem, mano! Você tem que me dar um crédito agora, né? Velho! Não, olha... Eu vou até botar o título O Deus da Sight Na moral Mentira! Eu não sei! Eu só tô falando por infusos Mas é porque eu fiquei emocionado mesmo! Olha o microfone! Tô até estourando aqui, tá ligado? Eu espero que não esteja doendo no vídeo de vocês! Eu fiquei muito animado! Tá bom! Vamos ver se a gente acha mais alguém! Eu ainda não tô acreditando, na moral, mano! Não! Não, não, não! Tá! Não liguei pra esse mapa! É porque eu tinha usado chroma key nesse mapa E eu não tava afim de procurar o mapa original Daí eu coloquei qualquer um como background Agora vamos com a música da Orchid de Killer Instinct Que é uma música legalzinha E o meu personagem preferido de Killer Instinct Obviamente, né? A única menina do jogo Ih, sai daqui! Sei lá, né? Vai que eu consegui fazer de novo! Opa! Nossa senhora! Se isso não chegar a tempo Eu morri assim, pá! Só sei que ele é muito forte, mano! Se ferrar! Queria ver se ele ia fazer de novo Pra eu dar uma side seguida Queria dar Derno, mas não saiu o Derno Mas tudo bem, né? Uhum Acertei! A Spear! A Spear ainda acertou Mas tudo bem Morri Nossa senhora! Esse GP, mano! Esse GP Yo! Yo! Mano! Isso é incrível, mano! Isso é incrível! Isso é incrível! Ai, não! Roubadinho, roubadinho esse GP Por que a música do Glacius é alta pra caralho assim, mano? Que ódio! Que ódio! Que ódio! Isso é incrível! É só não levar as cigs do core E o side air E os golpes Nossa, passei reto Nossa, eu queria ter dado um chase dodge Mas não saiu Ah, filho da égua Eu já tava sem jump, sem nada Fui obrigado a dar troll pra ver se Encontrava uma abertura de voltar É, fazer o que? Não rolou Sabe o que é mais triste? Eu perdi todo o meu elo Por conta daqueles Sei lá, golpes aleatórios Que eu não entendi nada daquela partida Tá, e o mico Complicadinho de jogar Porque é um paranauê Tipo, um paranoia É tipo, não dá flash essa coisa aqui, mano Vou dar troll porque eu quero jogar de side Vê se eu consigo fazer mais árvore Oh, Jesus Oh, let cancel não, filho Nossa, era side sink agora Na moral Ai, GP Ui Filho da mãe Esse GP de Hammer, mano Se é certo É quase que um KO Na certa, mano Vocês entenderam, né? Na certa Mas é forte demais isso Hammer não tem coisa fraca Eu acho, mano É uma parada muito insana Sai com esse bold aqui Negócio chato Oh Teleporte, filho da mãe, velho Saco Jogar contra a boa É um pouquinho complicado, mano O carinha pode ficar afastado Aí se ele tá perto É só dar um side light Ou um ner, mano Coisa mais esquisita do mundo Não vou falar nada Não vou falar nada Vamos contra o T-H agora Vamos ver se acontece alguma coisa Ah, esse mapa, mano Bicho, hein É um negócio de mapa Contra a Hammer de novo, mano Pelo menos não é bom Que raiz foi isso? Uau, Lynx Você é muito bom Você deu um 2GP E tirou em toque Inovador Oh, filho da água Eu falei, mano Esse sidearm era muito Na verdade, tudo do Hammer Eu acho que é meio zoado, sabe Tipo, tudo bem que ele é um martelo Um fuck martelo gigante, sabe Mas Poderia ser mais Sei lá, mano Oh, merda Saiu o meu der, mas não saiu o meu O meu dodge pra dar a AGC Oh, eu quero pegar o site, mano A música de tensão começa, tá ligado Nossa senhora Eu queria parar perto da parede, mano Mas não rolou Mas ainda bem que deu pra dar aqui, ó Aliás, a maldita Jesus Jesus, mano Que merda Pra dar não sai dinheiro ali Ah, estirra Oh, Jesus Nossa, eu achei que ele ia vir com uma side-seg Porque eu queria ir pra baixo Eu pensei Nossa senhora, ele vai me ler bonito agora O que? Pra eu ver o futuro do futuro do futuro? Pô, bosta Preciso acertar uma... Deu outro sig nele Que tá ótimo De qualquer arma Tá Narmid também serve Não precisa Vai dar um sig mesmo Dá um heavy na verdade, né? Ah, a gente vai recuperar o diamante Mas... Eu clico Tipo, ele tava escrevendo, tá ligado Aí eu clico, tipo, umas duas vezes pra ir Porque trava pra caralho quando coisa depois da partida Aí, tipo, o comando sai super atrasado Aí até eu conseguir responder a pessoa Tipo, ele até vem na minha sala Links muito forte Até eu conseguir responder a pessoa Tipo, já bugou tudo Já saí da partida Às vezes o GG não sai também, tá ligado? Dá autófrago Toma autófrago aqui, ó Links Wagner Não me dá autógrafo Só escreve teu nome no chat, tá ligado? Mas é isso, pessoal Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Foi legalzinho jogar de Scythe Perdi feio algumas partidas, perdi Mas... Contra players... Ou de elo maior Eu não tenho muita chance de Scythe Porque eu não tenho tanta noção assim de jogo E contra as players que tem movimentação estranha Ou não tem movimentação direita Eu também não sei jogar Porque... Não dá pra prever o Paranauê, tá ligado? Mas enfim, gente Se inscreve aí Curta, compartilha e comentem também Eu tô com uma banana aqui Porque eu tô com fome Compartilha e comentem E... Entra no nosso Discord que tem na descrição, tá bom? E... Eu acho que é isso Ah, tem uma parada aqui, ó A premiação disso daqui vai ser um All Legends Pack E uma Community Color, tá bom? É isso Olhe lá no Discord que lá tem um tutorial Exemplo de como fazer Mas eu vou fazer mais um tutorial Essa semana ainda, tá bom? Um beijo Tchau 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 Tchau